Olá, tudo bem? Bom, se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber como que faz para você colocar legenda nos vídeos que você grava para estar colocando nos seus stories ou até mesmo no canal do IGTV, certo? Então tá, fica comigo que eu vou te mostrar então como que faz para você colocar as suas legendas no vídeo e também estar usando o InShot, que é o programinha, o aplicativo que a gente utiliza para isso, beleza? Fica comigo então que eu vou mostrar para ti. Bom pessoal, com o meu aplicativo aberto agora, você pode estar vendo aqui do lado, com o meu aplicativo aberto eu vou estar mostrando para você como que você vai fazer para colocar a legenda nos seus vídeos, para deixar aqueles vídeos bem mais bacana, bem mais legal. O aplicativo que eu estou utilizando é o InShot, tá? Está aqui do lado e ele tem aí no Play Store, para você que usa iOS é só procurar aí que vocês vão estar encontrando, tá? Bem facilmente esse aplicativo. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o nome dele também, para que você faça a sua busca, tá bom? Então aqui ó, primeiramente como que você vai fazer? Vai vir aqui em vídeo, vai clicar, vai escolher um vídeozinho que você tem interesse, vou colocar um aqui que eu já tinha feito agora como testezinho, né? Gravei aqui um pouquinho antes de começar essa gravação. E ele ficou assim, então olha só, aqui está cru, né? Então aqui eu fiz só um testezinho, né? E aí o que acontece? Aqui você vai poder cortar, aqui nesse botão você pode escolher qual a configuração que você deseja desse vídeo, o quadrado dele no caso. Você pode estar colocando aqui, nessa forma, full, tela inteira, desta forma aqui como eu estava mostrando agora, aqui para que você no topo, né? Que você possa estar colocando o teu vídeo lá em cima, e embaixo você colocar legendas escritas, o que você desejar colocar aqui, informativos sobre o teu vídeo, ou colocar aí em cima e o teu vídeo mais para baixo, você que escolhe. Bacana, né? Então, logo mais eu vou deixar aqui o padrão aqui, né? Porque é mais, normalmente a gente faz desses vídeos assim, mas acho bem bacana mudar, né? Até eu fiz esses dias aqui, coloquei no meu Instagram, aqui um videozinho, usando essa forma aqui, se eu não me engano. Só que eu fiz o vídeo direcionado de outra forma, então ele cortou na metade, mas eu usei como se fosse nessa forma para escrever em cima, tá? Você pode estar fazendo da melhor forma que você quiser. Não, falando em Instagram, falando em Instagram, já que eu falei de Instagram, se você quiser me siga no Instagram, tá? Pode me chamar lá, fique bem à vontade, o Osmar Cola, me siga lá no Instagram, beleza? Então tá, voltando para o vídeo, então aqui, nessa forma aqui. Então beleza, você só vai clicar aqui na setinha, aqui no Black Ground, você vai escolher qual fundo que você quer colocar aqui em cima, tá? Tá branco, posso estar escolhendo aqui, embaçado, né? Olha só, assim, deixar normal, azul, aqui ó, fica tudo azul, o lining, né? Deixa eu voltar aqui, novamente para eu escolher novamente esse, olha só, é isso. Aqui vamos agora, ó, tem filtros que você pode estar colocando quantos filtros você quiser aqui, ó, pode estar alterando as cores, escolhendo os filtros que você acha bacana para ti, isso ajuda bastante aqui para o teu videozinho, né? Então, bem legal, beleza. Vamos novamente aqui, ó, filtro, tá? Tem música, você pode escolher as músicas que você deseja, stickers, se você quiser colocar aqui alguma coisa aí, né? Você pode estar escolhendo, texto, né? Então, eu vou voltar aqui que eu quero colocar o Black Ground, quero colocar branco, quero deixar branco, e aqui vamos vir aqui em texto, e vamos colocar aqui, então, por exemplo, vídeo novo, opa, novo, então, Então, você clica aqui, coloca aqui em cima, escolhe, pode escolher a cor, né, que você deseja aqui, então, vem aqui, vamos escolher a cor, opa, fechou, vamos lá, novamente, então, vídeo novo, vamos aqui na palhetinha de cores, vamos escolher uma cor aqui, qualquer uma aqui mesmo, vamos colocar aqui em cima, aí vamos dar uma dançatinha OK, vamos colocar mais um texto, por exemplo, aqui IC, você escreva, beleza, olha só aqui, pega aqui, então, coloca aqui embaixo, aí depois, pessoal, aqui você pode alterar a letra, como você achar melhor aqui, pode vir aqui, opa, vamos colocar qualquer coisa aqui, alterar a letra aqui, você pode colocar isso aqui, isso aqui, pode estar alterando da melhor forma que você achar, pessoal, olha só, pode estar mudando como quer, entendeu? Então, aqui, isso aqui não precisa ter, você fecha, beleza, aqui já ficaria, ficaria um videozinho bem bacaninha, forma simples, fácil para você fazer, né, olha só aqui, então aqui, beleza, já fica ali, você pode depois, é só clicar em salvar, no save aqui em cima, e tá tranquilo, pessoal, aqui você pode estar mudando de lado, né, aqui no flip, né, aqui, ó, você pode estar girando aqui, ó, no girar aqui, né, já tem o modelo aqui que diz, né, pode deixar como tu quer, aqui a velocidade do vídeo, o recortar, então, esse aplicativo aqui é sensacional para que você queira fazer os teus videozinhos bem bacana e bem melhor, mais apresentáveis para estar publicando aí nos teus stories e no canal do IGTV, IGTV, desculpa. Beleza, pessoal? Então, o videozinho de hoje era isso, queria deixar aqui, então, já um abraço para você que assistiu esse vídeo até agora, e também quero dizer o seguinte, deixa seu like aí, se você gostou, se inscreva no canal, por quê? Porque no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar como que você vai fazer para ter esse aplicativo de forma gratuita, tá, porque esse aplicativo, ele é pago, tá, ele vem com a marca d'água, tá, ele vem com uma marca d'água ali do lado, né, com a marca do aplicativo, e aí, né, é bem melhor você ter, então, com certeza, este modelo de aplicativo já, modelo pago, mas eu vou estar passando para vocês de forma gratuita, beleza? Nada melhor que de forma gratuita, né? Então tá, desejar, se inscreve no canal que no próximo vídeo, vem o aplicativo de forma gratuita. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, tchau, tchau!